E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo de hoje, trago pra vocês mais informações de Gama 1 e Gohan Super Hero da DLC Hero of Justice Pack 1 A nova DLC de Dragon Ball Super 2 com o tema do filme de Dragon Ball Super Super Hero E no caso, no site oficial de Dragon Ball, saíram novos detalhes das técnicas dos personagens e também pouco mais de outros conteúdos que virão nessa DLC Tanto uma parte paga, como também uma parte gratuita Vamos lá de cara ver as informações dos novos personagens, começando primeiramente com o Gama 1 Sendo que no caso, Programa 1, eles trouxeram informações de dois ataques especiais, dois super ataques e o seu Ultimate O primeiro super se chama Strike de Tiro Um ataque bem simples, que ele vai disparar com a sua pistola uma Blash Mas também ele pode fazer um follow-up pra ele realizar um ataque de chute Algo até um pouco parecido com o próprio Dispo, que eu até cheguei a comentar no trailer do personagem Que ele até fez meio que uma inversão, porque o Dispo ele faz primeiro um ataque de chute e depois dispara uma Blash Então é uma ideia muito similar, só que só ficou um pouco inverso O segundo super ataque é o Assalto Heróico, que é um ataque que já é físico, que ele vai fazer uma investida pra cima do personagem E ele também é um super ataque que tem um segundo efeito, caso você apertar o botão dele mais uma vez Que ele vai realizar mais um ataque, então pode ser até um pouco interessante E por fim, eles divulgaram também o seu Ultimate, que é o Super Gama Blash Que é aquele ataque que ele vai preparar também um grande tiro com a sua pistola Que como a gente pode ver no próprio trailer, é um Ultimate bem mais simples, parece um ataque estilo Kamehameha Só que ele menciona que você pode segurar esse ataque pra que ele fique mais poderoso e também o disparo será maior Então tem uma pequena alteração, mas ainda assim esse Ultimate do Gama 1 é bem básico do que tem no Snowverse 2 Sobre o Gohan Super Heroes, divulgaram mais detalhes do personagem que a gente não tinha visto antes se comparar com o trailer Felizmente o Gohan vai ter mais um Ultimate, além do Super Kamehameha de Counter que a gente viu no trailer dos dois Sendo aqui no caso o Ultimate é o Strike do Super Dragão Esse ataque do Gohan é um ataque que também já existe no Snowverse 2, mas como um super ataque, transferir alguma alteração pra virar um Ultimate Claro que pela imagem, a gente vê que parece ser só mais um ataque reciclado que se eu não me engano tem acho que no Gohan Jovem da saga Cell, se não estiver enganado, até preciso conferir aqui depois no jogo Mas é um ataque que também já existe no Snowverse 2, mas espero que como é um Ultimate, eu espero que eles consigam fazer algo diferente Ter aquela pegada de um Ultimate mais cinemático, talvez dar uma misturada com o especial Fazer um pouco parecido com o próprio Vegeta Blue Evolution que tem um especial um pouco diferente Ele faz vários ataques e no final ele dispara um Galick Ho Seria uma ideia legal pra pelo menos ter uma certa diferenciação Então espero que seja o caso né, mas só com essa imagem não dá pra saber muito como que vai funcionar esse Ultimate Mas de uma forma bem curiosa que eles transformaram um super ataque em um Ultimate O Gohan também terá a transformação do potencial liberado E o que acaba sendo de interessante é mais a parte da animação Que eles reproduziram a animação do momento que o Gohan ele tira os seus óculos pra se transformar No filme do Super Hero na verdade ele faz isso pra se transformar em Super Saiyajin Mas era que eles adaptaram pra forma mística Mas é um detalhe bem legal porque pelo menos a transformação tem uma pegada mais cinemática né Um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado com animações mais padrões Quando viram Super Saiyajin e Super Saiyajin 2 Felizmente a gente teve esse detalhamento com a DLC anterior Que foi do Quantum City Vault Pack com o disco Que teve uma pegada mais cinemática Então até acaba sendo um detalhe legal Que eles deixaram a animação mais bem feita das transformações Até quem sabe se tiver um Xenoverse 3 que todas as transformações tenham essa mesma pegada Mas de todo modo bem interessante Mas ainda assim eu acho um pouco esquisito que eles não colocaram o Super Saiyajin Eu acho até que seria legal se eles colocassem uma outra paleta de habilidades pra esse Gohan Que ele pudesse virar Super Saiyajin Seria muito bom Mas de todo modo uma animação legal pra uma transformação De Super Ataques eles mostraram o Flash mágico Que pela animação parece ser simplesmente o Mazenko Mas por algum motivo eles colocaram outro nome Até então eles não chegaram a trazer nenhum detalhe de como fosse essa técnica Se ia ter algum efeito diferente Mas o que a gente viu no trailer parece apenas ser o Mazenko normal Que tem a chance no Gohan mais jovem Não tem na versão adulta Ele também terá a Carga do Falcão Que na verdade é uma habilidade da própria Videl Então eles adaptaram essa técnica para o Gohan Super Hero Uma habilidade que também apresentou no trailer do personagem E também ele terá o Rush Explosivo Que parece ser um ataque mais similar a algo estilo como um Counter Algo do tipo Além que pelo menos essa animação do ataque no Gohan dentro do Snowverse 2 Era uma espécie de Counter Ou pelo menos uma habilidade evasiva Mas eles adaptaram pra ser apenas um ataque especial Infelizmente eles não chegaram a apresentar muito de como funciona cada técnica Mas ele menciona que o Gohan Super Hero tem uma ação especial diferente com ele Só com ele exclusivamente O que traz uma pequena diferenciação Mas ainda assim é aquele problema que já comentou anteriormente Mais uma vez o problema é muito alto de reciclagem Então vira um certo problema Claro que seria legal depois a gente ver em gameplay como ele vai funcionar Mas até então ele ficou um pouquinho esquisito de modo geral Mas eu até espero que se realmente na próxima DLC tiver o Gohan besta Que ele consiga explorar muito bem para ele ficar um personagem interessante Porque até então esse Gohan ficou um pouquinho decepcionante Além de detalhes dos dois profissionais Eles também divulgaram que nós teremos aí o traje do Gama 1 Que fará parte da DLC paga Então provavelmente nós poderemos desbloquear dentro das missões paralelas da DLC Também eu vi que eles chegaram a divulgar o traje do Gama 2 Só que aqui no site japonês eles não chegaram a mostrar a imagem O que eu não tenho uma certeza se esse traje do Gama 2 será um traje gratuito ou pago Então fica um pouco difícil saber Além do mais eles também divulgaram algumas figuras para o Curio de Heróis Como é de costume sempre que vem uma nova DLC Então tem figuras do Gama 1, Gama 2 e do próprio Gohan Super Hero E por fim eles divulgaram mais algumas imagens de artes de tela de carregamento que virão Tanto da DLC paga que também serão desbloqueáveis dentro das missões paralelas Como também ilustrações gratuitas que provavelmente serão desbloqueadas em raids Da DLC paga eles mostraram uma arte do Gohan Super Hero Utilizando uma própria arte do próprio filme Uma arte da Android 18 com seus vários trajes que ela já chegou a utilizar De gratuitos nós teremos uma arte do Gama 1 e Gama 2 E por fim a outra arte gratuita seria uma arte das irmãs O da Bulma e sua irmã Tides E para finalizar nós teremos aí raids Assim como é de costume sempre que vem uma nova DLC Teremos uma raid contra o Gama 1 e uma contra o Gama 2 Que provavelmente teremos as recompensas aí da cela de carregamento E quem sabe algum traje Como eu mencionei tem o traje do Gama 2 Que já tinha sido confirmado em revistas japonesas Só que eles não chegaram a afirmar se é gratuito ou pago Então até chegar vai ficar uma certa dúvida Mas no geral essas são as informações aí voltado a essa próxima DLC do Zenoverse 2 De modo geral apesar dos problemas de reciclagem Estou até empolgado para ver como que eles estarão dentro do jogo Eu pessoalmente estou bem empolgado para ver muito conteúdo do Super Hero nos games de Dragon Ball Então vamos ver como que essa DLC ficará Mas agora o que é só de vocês Comentem o que vocês acharam dessas novidades dos personagens E caso você não estiver inscrito aqui no canal se inscreva Se você quiser conferir mais novidades no X Gameplays voltado a Joes Dragon Ball Seja os consoles ou Joes Obaile E é isso galera, valeu e até o próximo vídeo E é isso galera, valeu e até o próximo vídeo